Música Fala galerinha lendária, beleza? Aqui é o Anderson Gamesplay na área trazendo mais um vídeo de Clash Royale pra vocês Bom galera, nesse vídeo que eu vou estar trazendo, mano, é só abrindo os baúes, tá ligado, mano? Vamos estar abrindo os baús aí Vamos estar abrindo o baú da coroa, o baú de prata e vamos estar abrindo também, ô bosta, peraí, mano O baú do clã, galera Pronto, passa aqui pra cima, boa Bom, galera, eu comprei duas lendárias, aliás, né, mano? Eu comprei o Dragão Infernal e também comprei o Mago Elétrico Comprei essas duas, né, galera? O Spark e o... Peraí, galera Ah, não Nossa, aqui tá... não, tá certo O Spark e o Cemitério, né, galera? Eu ganhei, mas a Princesa eu ganhei, tá ligado? As únicas duas cartas que eu comprei foi o Dragão Infernal e o Mago Elétrico Então, galerinha Sem mais enrolação aí, né, mano? Vamos estar abrindo esse baú de prata aqui Isso Hum, mosqueteira Nossa, mano, que carta peidada é esse, mano? Sem ofensa, aqui uns bombardeiros, mano Mas o bombardeiro... Não, já me ajudou várias vezes também, né, mano? Mas eu não gosto muito não, mano Morre muito rápido Vamos estar abrindo aqui agora também, galera O... Baú da Coroa, né, mano? Não É, é isso mesmo Baú da Coroa, é isso mesmo Vamos lá Ó, ouro Bastante ouro Tá bom, tá bom Gemas Hum... Mosseguinho Mosseguinho é bom Da hora, mosseguinho Tá... Então, vamos embora, então Não veio lendária não, né, mano? Meu objetivo é vir lendária Vem servos e... Nossa E mega servos juntinho, mano Mas tá valendo Galera, vamos agora abrir, mano O baú O pé... Oh... Duda, saiu do clã Puta merda, mano Não, tá bom Tá bom Então, galera É, vamos estar abrindo o baú do clã aqui, mano Vamos ver se vai vir lendária O que que vai vir Vem sete cartas, mano Eu tô com 4.246 de ouro Ao todo Pegando todos os baúres, mano Então, vamos então abrir de novo Vamos apertar, vamos apertar Cura, mano Quem... Eu não uso cura, velho Tá bom, tá bom Cura Ah, tá Que cara que usa uma carta dessa, mano Uma cabana de bárbaros Lápide, mano Que isso, tio Não, mas tá... Putz que me pariu, velho Setenta e duas, mano Peraí, essa carta é nova, velho Barril de esqueletos, mano Galera, podia ter o... Barril de Goblin tem, né, mano? Que isso? Barril de Bárbaros, mano Barril de Bárbaros Isso é uma carta muito legal Máquina Voadora Mano, tipo Ganhei em seguida duas cartas, né, mano Tipo Duas cartas que lançou Esse ano, né Esse ano, vamos falar Então, vamos que vamos, galera Não Duas cartas que lançaram esse ano Porque eu achei que eu tinha ganhado O Mega Cavaleiro, mano Mas o Mega Cavaleiro não ganhei, tá ligado Mano, eu não vi lendária Mas tá bom, galera 168 servos Tá bom, tá bom Carta comum também Eu tenho 830 Disponível Sem melhorar Disponível Eu não quero disponível Ah, bosta Bosta, bosta, bosta Por que que não vê o príncipe, meu filho? Ou então o exército de esqueleto, meu filho? Qual mais? Ô, meu pai do céu Qual mais que eu uso? Vamos ver qual mais que eu uso O príncipe ou o exército de esqueleto Ou então Fúria, mano Uma fúria até que é boa, galera Se tiver pouco pra levar A Bapa de Leite com um pinguinho de vida Eu jogo a fúria da 2, tá ligado Então como eu comprei aí É isso aí É... Então, galera Mano, eu tenho Tipo Um anunciado aqui também, né, galera Pra falar pra vocês Galera Eu vou fazer um vídeo aí Que vai ser uma surpresa, mano Tá ligado É pro meu canal Beleza Mas aí vai decidir E vai depender também de vocês Tá ligado Vamos ver, mano Se você... Nossa Que isso Tá Vamos ver, galera Se vocês também Vai concordar comigo Tá ligado, mano Então Depois eu vou fazer um vídeo aí, né, mano Falando O que que é Galera Eu quero mandar um salve também aqui, mano Pro Pablo E mandar um salve também pro Alan E todos aqueles Que jogam Clash Royale Que estão assistindo esse vídeo Galera Quem tá assistindo esse vídeo Já mete o dedo no like Se gostou Se não gostou Comenta Compartilha, galera E se não gostou, galera Pode deixar deslike aí, viu, mano Pra mim tá sabendo E melhorando os meus vídeos, cara Tá ligado Tá sabendo E melhorando os meus vídeos Vamos passar pra cá aqui, assim É Então, mano Vamos tá passando aqui Depois Esse é a baú aqui também, galera Eu quero falar um negócio, mano E esse baú aqui Da Arena 9 Não vou abrir ainda Tá ligado Só vou abrir esse baú da Arena 9 Quando eu voltar pra Arena 9 E isso não vai acontecer Então, galera Deixa o seu like aí Se inscreva Se você não é inscrito E é isso aí Tá ligado Ah, galera Galera, também Tá ensaijável, galera Eu sei que eu tenho 104 inscritos Graças a Deus Obrigado Todos os meus inscritos Eu sei que eu tenho 104 inscritos, né Como eu já disse Antes, né Porque eu tô Né Numa fase Meio doida Galera Galera Mano O vídeo do motel Vai sair Tá ligado Eu não tô enrolando Não tô mentindo, galera É porque que Dois membros da equipe Não vão Que é o Thiago Games 1312 E o Luiz Nosso câmera Mas ele não ia gravar Quem ia gravar era eu, né Mano Ele só ia lá de acompanhante Mas, tipo, galera Falta só o Quininho Heartplay, mano Ou o Play Heart, né Que é meio difícil Esse nome aí Do canal dele É É Ele Não sei se ele vai, né Galera Mas se ele não for Vai ter que ir só eu Meu irmão Naquele motel, mano Mas eu vou ter que trazer Pra vocês Então vale a pena Tentar, né, galera Não vou perder quase nada Então, galera Meu vídeo é esse aí, mano Compartilha Comente se gostou Se não gostou Tá ligado É isso aí, galera Falou, mano